Música Tá filmado Caralho Vai, dá a mão Você vai subir ou vai voltar? Não, eu vou descer, subi de novo Caralho Eu fiquei com medo de andar na árvore Mano, eu vou descer Hum, eu vou descer Não vou descer Caralho Eu vou descer Caralho Eu vou descer Nogime Vamos lá, vamos lá Porra, moleque! Aqui é o Aramis Não entorta a moto! Tá atrapalhando, porra! Tá atrapalhando, porra! Tá atrapalhando! Tá atrapalhando! Tá atrapalhando! Tá atrapalhando! Tá atrapalhando!